Tá vendo aquele velho, jogado na calçada, com olhar e mãos cansadas, mendigando com paixão. Dizem que antigamente, era um jovem competente, um trabalhador decente, tinha lar e profissão. Mas o tempo fez seus planos, e com traços tão estranhos, só deixou perdas e danos. E os seus sonhos pelo chão, igual a tantos miseráveis, que não pesam na balança, da justiça dos que não têm coração. Nós também somos responsáveis, por todos esses velhos, deixados como herança, quer queira ou não. Cada um por si, jamais é Deus por todos, cada um por todos, é tudo, é muito mais. Se não há paz, nos olhos teus, não haverá também os meus. Se há um Criador, em toda criatura, se estamos todos, unidos aos demais. O que se faz, por esses deuses, se faz também pra Deus. Tá vendo aquele moço, perdido e sem destino, pelo álcool e pelas drogas, em delirantes coquetéis. Dizem que quando um menino, humilhado e oprimido, brincava de prender muitos bandidos nos quartéis. Uma trilha de surpresas, emboscadas e malícias, transformou-se em presa fácil, da polícia e dos cartéis. Igual a tantos miseráveis, que não pesam na balança, da justiça dos que não têm coração. Nós também somos responsáveis, por todos esses moços, deixados com aliança, quer queira ou não. Cada um por si, jamais é Deus por todos, cada um por todos, é tudo, é muito mais. Se há um Criador, em toda criatura, se estamos todos, unidos aos demais. O que se faz, por esses deuses, se faz também pra Deus. Tá vendo esse menino, um olhar de cão sem dono, é mais um filho do abandono, do rancor, da rejeição. Ele trabalha nas esquinas, em vidros de automóveis, vendendo quatro espalas, de cortar o coração. É um pássaro sem ninho, carente de carinho, sem pai, sem mãe, sem nome, sem nenhuma proteção. Igual a tantos miseráveis, que não pesam na balança, da justiça dos que não têm coração. Nós também somos responsáveis, por esses pequeninos, deixados com aliança, quer queira ou não. Cada um por si, jamais é Deus por todos, cada um por todos, é tudo, é muito mais. Se há um Criador, em toda criatura, se estamos todos, unidos aos demais. O que se faz, por esses deuses, se faz também pra Deus.